E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarronline.net E como a última dica de 2017, eu vou falar sobre como é que a gente aprende a guitarra do zero Isso na verdade se estende até pra quem já toca, de certa forma, né? Porque já... são os mesmos problemas, né? Porque eu fiz um teste hoje de manhã que eu comecei a estudar ao contrário a guitarra, né? Então eu peguei aqui e fiquei treinando, né? 1, 2, 3, 4 Ou seja, é do zero, né? E também tentei fazer alguns acordes, ó Aí fui tentar fazer Ou seja, com isso, e eu fiquei treinando um tempo mesmo pra poder fazer isso aqui pro vídeo Cheguei à conclusão de que dor, impaciência e perda de foco é o principal problema de quem tá começando Por quê? É o seguinte... Desculpa que eu bati com a guitarra na mesa, né? Quando a gente aprende a guitarra, quando a gente vai estudar qualquer coisa na vida Mas principalmente instrumentos musicais ou esportes, né? Eu que já pratiquei muito esporte, né? Agora eu não tô sem praticar, dá pra perceber, né? Mas enfim... Eu entendi que existem essas três coisinhas aqui Que a gente tem que combater quando a gente começa a tocar guitarra Quando a gente aprende ou quer evoluir Primeiro, a dor A dor é um problema físico Ou seja, eu tenho que forçar Então quando a gente vai pra uma academia, quando a gente vai treinar alguma coisa A gente força algo que a gente não tá acostumado a fazer Pra ultrapassar limites Então a gente começa com uma carga, depois com uma outra, e depois com uma outra, e depois com uma outra E tem dois problemas que são problemas da mente Ou seja, é psicológico, é mental É a impaciência de repetir o que tá sendo feito E a perda de foco Por quê? Eu peguei a guitarra Primeira coisa que eu senti foi dor, né? Então eu fiquei treinando aqui Fiquei só numa corda aqui até, ó Opa Fiquei treinando numa corda, ó Então eu fiquei aqui Fiquei Uns dez minutinhos fazendo isso aqui Claro que eu tô com uma guitarra pra destro, né? Então atrapalha um pouquinho aqui Mas eu fiquei dez minutos fazendo isso aqui Só que eu tava com a TV ligada E aí começou a vir a perda de foco logo de cara Que eu peguei e fazia Aí eu prestava atenção Aí eu parava Opa, opa, peraí, vamos voltar aqui E aí comecei a ficar em paciência Impaciente Porque a dor começou a aparecer Comecei a sentir dor aqui no polegar Comecei a sentir dor aqui na mão da palhetada E aqui no ombro, né? Então Foi o que eu percebi Então a primeira coisa que a gente tem que combater É isso A dor Que é física Mas também tá ligado com a mente Então a gente tem que buscar Superar esse limite físico E a impaciência e a perda de foco Que são problemas mentais São problemas psicológicos Porque a gente tem que lidar com isso daqui A gente tem que forçar Tem que forçar E o foco é o quê? Desliga a televisão Deixa o celular no modo avião Ou no silencioso Ou deixa num outro quarto Num outro cômodo da casa Mas enfim Porque Se eu ultrapasso a dor Aí eu tava sentindo dor Na hora de fazer Tava treinando aqui ao contrário E tal com a guitarra ao contrário Igualzinho como o iniciante faz Porque aqui eu sou um iniciante Do zero mesmo Comecei a sentir dor Aí eu falei Não, eu vou forçar Vou forçar E comecei a lembrar de como era Que eu treinava Com essa mão Era a mesma coisa Mesma dificuldade Ou seja Quem é desto, quem é canhoto É igual Não muda nada Eu inverti o instrumento Fiz as mesmas coisas Ou seja Não tem diferença nenhuma Veio a dor E doeu mesmo Doeu Eu sei que dói Então eu entendo O que tu estás passando E eu pratiquei agora aqui Rapidinho pra vocês Ao contrário E a impaciência Fiquei Poxa vida Isso que é muito chato Já sei tocar Eu fiquei pensando Já sei tocar aqui Já sei tocar Já sei fazer isso daqui Ou seja Sair da zona de conforto E a perda do foco É Tem que concentrar Tem que concentrar Quando eu parava de olhar pra guitarra Quando eu ficava olhando pro ar Olhando pra televisão O foco ia embora Então eu pegava e voltava Ficava olhando pra guitarra Olhava pras duas mãos Enfim Essa é a dica que eu deixo Pra quem está começando E pra quem já toca também Tá Pensa que a dor tem que ser Ultrapassada A impaciência também Tem que ser ultrapassada E a perda do foco Tem que se concentrar mais Queria deixar essa dica aqui Essa ideia de que Tudo é aqui A limitação física As dores Isso daqui A gente trabalha aqui É tudo aqui na cabeça Tá E se a gente tem paixão aqui Vai pra cabeça Que se transfere Pra conta dos dedos Então Que em 2018 Vocês possam Ultrapassar essas barreiras Aqui E tocar pra caramba Tá legal E se quiserem uma ajuda Você já sabe Tem o curso de guitaronline.net O link tá aqui na descrição As inscrições estão abertas E sempre vão estar abertas Beleza gente Também tem o grupo no Whatsapp Que é só clicar no link aqui Do convite Tá aqui na descrição também Então é isso daí Um abraço E que o próximo ano Seja um ano de vitórias De sucesso De conquista Aquelas frases todas Que todo mundo gosta de falar No final do ano Mas pra mim Continua tudo igual Porque é um dia após o outro E a gente tem que pensar No dia de hoje Se preparar pro dia de amanhã E no outro dia Fazer a mesma coisa E assim vai Então é isso daí Feliz 2018 E um abraço E até o próximo vídeo